Novidade Velha Estou aqui e foi embora Mas como sempre é novidade Para vocês eu canto agora Neste balanço de gaita Novidade velha saiu do rincão Chegou na cidade, foi pra sociedade Mostrou qualidade e muita animação Hoje ela está voltando aos palcos Vibrando junto a mocidade Mostrando que ainda é dona da praça E por onde ela passa sempre é novidade Dele dedo na cordeona Dele baile a noite inteira Esta novidade velha É a mais linda das vaneiras Dele dedo na cordeona Dele baile a noite inteira Esta novidade velha É a mais linda das vaneiras Alô, tal do José Bertucci Aqui vai um abraço do velho milongueiro Pra você e pro seu pai O Neide Bertucci Novidade velha veio Passou aqui e foi embora Mas como sempre é novidade Para vocês eu canto agora Novidade velha veio Passou aqui e foi embora Mas como sempre é novidade Para vocês eu canto agora Neste balanço de gaita Novidade velha saiu do rincão Chegou na cidade, foi pra sociedade Mostrou qualidade e muita animação Hoje ela está voltando aos palcos Vibrando junto a mocidade Mostrando que ainda é dona da praça E por onde ela passa Sempre é novidade Dele dedo na cordeona Dele baile a noite inteira Esta novidade velha É a mais linda das vaneiras Dele dedo na cordeona Dele baile a noite inteira Esta novidade velha É a mais linda das vaneiras Os galos já estão cantando As rapaziadas já estão até Se despedindo das moças Tem uns rapaz aí De pé já pedindo O endereço dela O telefone e tudo O gaiteiro já está meio se barrando Por cima do fogo da gaita Eu acho que eu também vou me embora Eu acho que o telefone é logo